Em termos de explicações teóricas econômicas, são três motivos que são aqui importantes. Em primeiro lugar, obviamente, a colonização se baseia na necessidade percebida pelas potências colonizadoras de obter produtos que só você pode ter destas colônias, produtos coloniais que não podem crescer ou ser obtidos na Europa. Algodão, seda, borracha, petróleo, bauxita e outros produtos fundamentais para a economia moderna, simplesmente não se encontram desta maneira na Europa. Então, você vai para a fonte das matérias-primas. Isto é uma maneira para olhar para as coisas. Uma segunda maneira, também econômica, é de pensar que quando um país vai produzir, em particular vai produzir de forma industrial, então este país tem um interesse em manter ou obter ou manter mercados garantidos de grupos sociais que vão comprar seus produtos. Se o industrialista não pode vender os produtos que ele faz produzir, então ele faz bancarrota. Não faz sentido. Então, tem uma pressão para garantir mercados fechados, protegidos por uma potência onde os produtores podem desaguar seus produtos acabados. Então, isto é uma segunda motivação para controlar, não só para comerciar, mas também para impor um controle militar, político, administrativo, sobre um certo território, sobre uma certa população. Então, podemos falar de uma colônia. Uma colônia também é um Estado, só que não é um Estado independente. Então, responde ao nosso critério de Estado, é um território, as pessoas que moram no território e uma instância que controla ambos, o governo, só que este governo está do outro lado do mar, em Londres ou em Paris ou em Berlim. Tem ainda uma terceira explicação, e isto é que quando os produtores e comerciantes na Europa, nos países imperialistas, fazem grandes lucros, eles precisam depois fazer algo com os lucros, pois você não pode comer e celebrar com festas tudo o que você ganha, então tem um excedente de capital. E este excedente de capital busca uma aplicação, o que você vai fazer, onde você vai aplicar. Aí é muito útil se o capitalista que busca aplicar seu capital pode ter um lugar onde o seu investimento vai ser seguro, em particular segurado pela força política militar do seu próprio país. Desta maneira, por exemplo, os britânicos vão na Índia produzir uma extensiva rede de ferrovias, instalações portuárias, instalações de irrigação e muito mais. Toda uma infraestrutura é o que os britânicos fazem na Índia, os franceses fazem em Vietnã ou na Argélia, e os alemães vão fazer nas suas poucas colônias na África, etc. Você pode ver muitas destas aplicações e isto também vai depois se tornar um elemento de justificativa para aqueles que defendem o legado não totalmente negativo da colonização, pois quando os colonizadores vão para casa na época da descolonização, obviamente eles precisam deixar toda esta infraestrutura que eles estabeleceram nas colônias nos países de oravão independentes e isto pode ser um ganho para estes países. Pode ver também no diagrama que quando nós vamos um século atrás, então imediatamente antes da Primeira Guerra Mundial, a grande potência exportadora de capitais é a Grã-Bretanha. Todos os outros países são muito menos importantes e você pode ver que até na época os investimentos de capitais dos Estados Unidos em outros países são ainda menos daqueles da Holanda, que também é um país já em decadência. Então aqui tivemos as explicações mais importantes em termos de economia. E estas explicações foram sempre muito usadas pela esquerda, mas outros historiadores vão apontar para outros fatores. Aqui eu posso também falar de fatores demográficos e fatores políticos e fatores culturais. Também na Europa a população está crescendo. Isto também é, aliás, um resultado da industrialização e da, embora muito gradual, crescimento econômico, pelo menos que tem mais comida, etc. Então a população, por exemplo, na Itália vai crescer, vai crescer até um ponto que a própria Itália não pode mais nutrir sua própria população. A mesma coisa também pode acontecer em outros países da Europa. Nós já falamos do fato que literalmente milhões de ingleses e irlandeses, escandinavos, alemães, russos, etc., vão migrar para os Estados Unidos, Canadá, etc. Mas também os Estados Unidos são independentes, os países da América Latina também são independentes e, aliás, só vão abrir suas portas para migrantes europeus desde que eles são independentes, Argentina, Brasil, etc. Mas também isto pode ser um motivo para colonizar. Então eu tenho demais população, dizem certos nacionalistas italianos. Do outro lado do Mediterrâneo temos Tunísia, temos Líbia. Por que nós não pegamos um pouco deste território? Está muito lugar ali, pouca população e podemos desaguar, entre aspas, o excedente italiano. Também vai ser muito bom, pois eles então não vão fazer uma revolução socialista em casa. Em segundo lugar, vai ser mais glória para a pátria mais italiana. E equivalentes você encontrará em outros países. Bom, tem também questões, fatores políticos que são, de certa forma, fatores de oportunidade. Primeiro lugar, para colonizar, você precisa também de um país que você pode colonizar e que então é suficientemente enfraquecido para não mais fazer resistência demasiada à sua tentativa de conquistar. E, por qualquer motivo, todos os impérios asiáticos que ainda sobrevivem até o século XIX entram em crises durante esta época, o que vai facilitar a intromissão de potências imperialistas. Isto acontece na Pérsia, acontece na China e em muitos outros países. países. Também você tem ainda um outro fator, talvez estrutural, que é se um país seu vizinho vai colonizar, você não pode não colonizar. Sim? Porque vai te enfraquecer. É o mesmo jogo nos Balcãs. Quando os russos incrementam sua influência, digamos, na Romênia ou entre os sérvios, os austríacos precisam reagir. Também tentar ter mais influência ou mais controle sobre este território dos Balcãs, pois senão a Rússia vai ser mais forte e a Áustria vai sofrer geopoliticamente. Então, é um jogo de ganhos de soma zero. Alguém pega um território, o vizinho precisa seja pegar este território ou ainda um outro território, enquanto ainda tenha territórios para pegar. E então, você pode ver, isto é uma propaganda da época para mentas ou algo do tipo, mas elas, de forma caricatural ali, então, mostram todos os vários países da Europa negociando sobre as tentativas para partilhar as colônias. Bom, então, estes são alguns motivos políticos. Ainda precisamos acrescentar motivos ou facilitadores culturais. Então, em primeiro lugar, temos aqui o próprio nacionalismo. Faz parte dos sonhos nacionalistas de muitos países de também ter colônias. Isto é algo considerado como prestigioso, que também comprova que você é mais forte, mais civilizado, que você pode te impor a outros. Esta motivação é particularmente importante se a sua nação não tem colônias ainda. Este é o caso da Alemanha. Quando a Alemanha chega a ser unificada em 1871, neste momento, tanto a Grã-Bretanha quanto a França já tem um imenso território de colônias. A Alemanha, em termos de população e de território, não menor, mas maior do que tanto tanto a Grã-Bretanha quanto a França. Não faltam ali as ambições, tem muita frustração e a ideia é que nós, alemães, também merecemos colônias. Nós não somos chineses ou africanos, nós somos entre nós civilizados e nós também temos todo o direito para ter colônias. Exatamente, então, esta também é a época do florescimento de teorias racistas. Exatamente, o encontro com populações em outros continentes, populações com outro cor de pele, com outras culturas, produziu, nos séculos anteriores, o começo do que hoje nós podemos chamar de antropologia e sociologia. Maneras, informações sobre e maneiras para interpretar as diferenças entre as várias culturas. Obviamente, você pode dizer, bom, nós somos mais fortes, pois nós somos cristãos. Então, é lógico, mas isto não mais tão funciona no século XIX. Poderia ter funcionado no século XVI ou XVII, mas no século XIX tem crítica demais sobre a religião, então não mais funciona. Então, outras teorias vão preencher este vazio ideológico, mais importante, que se inventa uma hierarquia de raças. Seres humanos não são iguais, nós sabemos pelos descobrimentos dos nossos navegadores gloriosos. Então, nós sabemos que tem raças supremas, superiores, como branca, ariana, e raças inferiores, como negros e raças intermediárias, como amarelos. Então, o lógico também é que a raça suprema vai se impor e, eventualmente, então, seja se impor, é a versão mais diretista, seja trazer as luzes da civilização para as raças inferiores. É a versão mais, entre as suas, progressista. Então, vários países europeus vão integrar isto em sua ideologia nacional. Por exemplo, a França faz, a França é particularmente ativa nisto, tem já desde a época de Luís XIV algo como imperialismo cultural. E no século XIX, então, ideólogos franceses vão inventar o que eles chamam de la mission civilisatrice da França. Quer dizer, a missão civilizadora da França. Então, isto é o que vai justificar, não é a única coisa que vai justificar, mas vai justificar, no olhar de muitos franceses, a colonização da África, do Norte à África ocidental, Indochina, etc. E os ingleses têm algo semelhante, os alemães têm algo semelhante. Então, estes são alguns dos motivos que nós podemos lembrar. Então, são todos mais ou menos estruturais. Ao lado disto, tem também alguns fatores mais oportunistas, digamos, ou conjunturais. Em primeiro lugar, eu falei a outra vez que começa a se desenvolver com a telegrafia, com a imprensa, com novas tecnologias, comunicações de massas, jornalismo que vai influenciar e muitas vezes incitar de maneira nacionalista grupos de leitores muito maiores em países. Então, entre os grupos e partidos que se desenvolvem também vão ser grupos de pressão e lobbies a favor de nós também precisamos colonizar. Isto é muito ativo na Itália, na Alemanha, mas também existe na Inglaterra, existe na França e em outros países ainda. E tem também outros motivos. Por exemplo, a África foi... O outline, a forma da África, foi totalmente conhecida basicamente já desde a Idade Média, ou ao mais tardar Bartolomeu Dias, quando ele circundou o Cabo da Boa Esperança no século XV, etc. Mas, por motivos geográficos e epidemiológicos, foi impossível para brancos penetrar no continente africano. Do mesmo jeito que micróbios europeus massacraram milhões de índios aqui nas Américas, do mesmo jeito, micróbios de malária massacraram brancos na Europa, brancos europeus que entraram da Europa na África. Até, por exemplo, a invenção da quinina no século XIX. Então, isto é um fator que vai permitir europeus penetrarem no interior da África. Então, isto, por si, vai permitir a sua fulgorante colonização no final do século XIX. Ok. Então, aqui você pode realmente ver como o mundo vai se dividir. Então, esta época que nós discutimos aqui é o auge dos impérios. Hoje, quase não, mas existem colônias propriamente ditas. Sim, são algumas ilhasinhas, talvez ainda, mas não têm mais verdadeiras colônias, embora muitos países, então, sofrem influências de outros países, mas isto foi sempre o caso. Então, você pode ver ali, pelo jogo das cores, quem está colonizando o quê. Pode ver, então, os mais bem-sucedidos são os britânicos. Eles são, tradicionalmente, em corda rosa. Tem o norte da América do Norte, Canadá. Tem a maior parte da África oriental. Tem aqui o que se chamava, na época, Índia britânica, e que, então, hoje inclui Índia, Paquistão, Bangladesh e Bermânia ou Myanmar, Austrália, Malásia e uma multidão de outras ilhas e possessões. Pode ver também a França. A França é sempre em lilás. A França é número dois. Tem toda a África do Norte ocidental e toda a África ocidental, propriamente dito. E tem também Indochina, Vietnã, Camboja, Laos, etc. E várias outras possessões ainda. Em terceiro lugar, você tem, então, ainda a Espanha e Portugal, mas pode ver que estes são realmente resquícios, pois a própria Portugal e a Espanha, no século XIX, são potências secundárias, quase terceiro mundo dentro da Europa. Muito decadentes. Portugal ainda é um pouco melhor bem sucedido, que está, assim, expandindo em Angola e Moçambique. O litoral já tiveram muito tempo antes. E a Espanha está com alguns resquícios que também vão perder, por exemplo, Cuba ainda e alguns pontinhos da África do Norte, etc. Muito mais importante é a Itália. A Itália vai conquistar Líbia, Somália, Eritreia. A Alemanha vai tentar na Etiópia de hoje, a Abissínia, as chamaram na época. E o caso muito problemático que é a Alemanha. E você vai ver que a Alemanha, então, não é tão bem sucedida. E vai colher um pouco os leftovers, os resquícios da mesa dos colonizadores. Aqui, Namíbia, isto é hoje Tanzania, na época se chamava Tanganyika. Camarões, Togo, algumas ilhazinhas pequenas demais para estar no mapa na Polinésia. Ou Melanésia, melhor dito. E, para não esquecer também, a Rússia, que então vai, mas de forma terrestre, ainda continuar expandindo na Ásia Central, no Cáucaso e tudo mais também na China. Eu esqueci duas, que são a potência holandesa, que está com a Indonésia ainda. E os belgas, que vão obter por um jogo geopolítico, que eu vou te explicar. O Congo, que na época foi Congo belga. Ok, então, isto se faz de tudo de maneira muito rápida. Eu estou falando, então, de algumas décadas. E, obviamente, a partilha do mundo, pois basicamente a partilha do mundo, não se faz de forma muito fácil e produz grandes tensões entre as potências. em particular nestas regiões brancas, que são regiões oficialmente ainda independentes. Ou já independentes, como no caso das Américas. Mas que não por isto, então, faltam ali também as influências e as esferas de influência de outros países. Então, nós temos certos lugares ou regiões que são mais nevrógicos para as relações internacionais. A África é uma. Aqui, esta zona da Ásia Central, na época, já foi inventada como centro de crises internacionais. Até hoje, obviamente, Paquistão, Afeganistão, Irã e, parcialmente, pelos mesmos motivos. Indochina e a própria China. Mas tudo isto, assim, não facilmente, mas, eventualmente, eles vão evitar guerras. O que é, eventualmente, afinal das contas, mais perigoso é esta zona, os Balcãs. E ali a coisa vai explodir. Próximo. Ok. Então, como eu já expliquei, nós temos aqui dois ou três tipos de sociedades colonizadas. Em primeiro lugar, estas sociedades foram já colonizadas nas Américas na primeira onda da colonização. E agora, na segunda onda imperialista vai se expandir para o interior da África, para a Oceania. São sociedades que não têm estados. Ou, por outros motivos, são tecnologicamente fracas demais para resistir. E, então, eles são conquistadas ou derrotadas ou destruídas, às vezes. E, então, ali tem uma colonização total. Por outro lado, é o caso, por exemplo, nos países africanos. Por outro lado, então, você tem, na Ásia, estes impérios com alta civilização, com estados, com exército, com administração, com ideologias, com até uma sociedade civil em sua forma. E, então, elas têm muito mais resistência contra o ímpeto colonizador europeu. Então, elas também vão desenvolver ideologias para se defender. Estas ideologias podem ser, seja, nós somos já melhores do que elas. Geralmente, isto não vai dar certo. E, então, outros ideólogos na China ou no Império Turco, etc., vão pensar, bom, na realidade, estes europeus, estes cristãos, estes ocidentais, parecem possuir certas maneiras de fazer e de organizar, que são mais fortes do que as nossas maneiras e precisamos, então, importar e copiar suas maneiras, seja de forma total, seja de forma não total e mantendo nossa própria civilização. Cada uma destas três respostas é problemática. Rejeitar, importar 100% ou fazer um meio termo, de nenhuma forma é fácil. Mas elas tentam, então, pelo menos os mais inteligentes dos líderes destes países ainda independentes asiáticos, vão tentar, durante o século XIX, de se modernizar de alguma forma. Importar a tecnologia militar, isto é o mais óbvio, importar a educação ocidental, importar o cristianismo ou não. Então, bom, tem várias maneiras que são pensadas e isto vai ajudar. Vamos também fazer fábricas, vamos também fazer um parlamento. Então, tudo isto nós chamamos de modernização. Modernização custa dinheiro. Se dar certo ou não dar certo, mas custa muito dinheiro. O resultado é, em geral, que antes de dar certo já custou tanto dinheiro que o império que tenta entra numa dívida. Então, vêm franceses ou ingleses e dizem, bom, por acaso nós temos um pouco de dinheiro de bolsa sobrando, podemos ajudar, podemos fazer um empréstimo para vocês. Obviamente, começa ali o ciclo dos endividamentos. Em um certo momento, então, os europeus dizem, nós queremos o dinheiro da volta com juros e o país que obteve o dinheiro não tem como devolverem. Então, os europeus vêm com seus encoraçados e vão colocar soldados europeus nas postas da alfândega turca ou chinesa ou indiana e vão dizer, tudo o que entra é para satisfazer seus credores. Então, isto, obviamente, vai vitimar as populações locais e elas vão se irritar e se sentir mais e mais revoltadas com estas interomissões europeias. E o resultado é que, mais cedo ou mais tarde, eclode, então, revoltas anticoloniais nas colônias. E estas revoltas, muitas vezes, vão, então, fazer sacudir o trono do imperador de lugar e ele vai, então, rapidamente se comunicar com os europeus, por favor, por favor, me ajudem a me manter no trono. E isto vai ser uma maneira, um motivo, um pretexto para exércitos europeus entraram nestes países que, supostamente, oficialmente, então, mantêm sua independência. E, onde isto acontece, muitas vezes, então, franceses e alemãs, etc., vão brigar entre eles. Mas não pertencem a mim, não pertencem a mim. Eventualmente, elas vão dividir o país em esferas de influência que não são colônias formais, mas informais dos países europeus. Próximo. Ok. Então, estas são duas maneiras para as sociedades. Uma sem Estado, outra com Estado, mas vai ser sacrificado. E o terceiro, a grande excepção, isto é o Japão. Os japoneses também são uma sociedade fechada, com uma interessantíssima história própria, mas que estava totalmente fora das relações internacionais entre o século XVII e meados do século XIX. Mas os japoneses estão seguindo o que está acontecendo com, por exemplo, seus vizinhos chineses e querem evitar que elas vão ser colonizadas. E aí, no momento quando os europeus tentam forçadamente abrir o Japão para que o Japão também abra o comércio europeu ou norte-americano, neste momento isto vai ser o estopim para quase uma revolução dentro do Japão, onde a elite japonesa vai pegar a oportunidade para impor uma modernização extremamente profunda e extremamente rápida, que dentro de uma geração, anos 60, 70, 80, transforma todo o Japão de um país em base feudal de agricultura e manufatura num país capitalista, moderna, industrializada e extremamente militarizada. De tal forma que quando nós chegámos aos últimos anos do século XIX, o Japão, que apenas 30, 40 anos antes foi um candidato a ser colonizado, agora é um candidato para ser colonizador e vai juntar as potências imperialistas e também vai tentar fazer para si mesmo um império colonial imperial. A CIDADE NO BRASIL